Fala galera do Indê, esse é o estúdio, bom dia pra quem tá de dia, boa tarde, pra quem tá de tarde, boa noite, pra quem tá de noite. Fica ligadinho aí pra vocês não perderem nada dessa coreografia nova que eu tenho certeza que vai bombar nas aulas. Bombar mesmo, porque tá, tá, tá dando certo aí já. Tá dando certo já. Então pronto, o Ricame já tá dando certo aqui, então é porque já tá dando certo. Então quando o Ricame diz que tá certo, é porque tá certo. Quando o Ricame diz que tá errado, é porque tá errado. Então você diz que tá certo, é porque o Ricame tá certo. Então simbora aqui, hoje galera, o nome da coreografia que a gente vai dançar aqui nesse canal maravilhoso é Bomba. Explode tudo e calma aí. É uma bomba galera, sabe aquela música assim ó, bomba. Só que essa música gente, é diferente, é igual sim, né, o negócio dela, mas ela é diferente, é igual mas é diferente, entendeu? Que é bomba. É um hip hop assim misturado com reggaeton, com a bomba, entendeu? Então é uma coreografia assim, que o cara tem que ter assim, aquele remelexo interior. A pessoa tá dançando aqui assim, tem que fazer a bomba aí. Fica assim ó. Aí o cara tá tudo assim, quase que eu arranca o microfone, entendeu? Você tem que sentir a bomba interior dentro de você pra dançar essa coreografia. Então vamos lá. Primeiro passinho da coreografia. Ó, a coreografia é tão diferenciada que a gente já começa de lado. Entendeu? Vocês veem que a coreografia é diferenciada quando a gente começa de lado. Quando a gente não começa de frente, então ó, já é diferenciada. Então aqui a gente vai descer ó, um, dois e junta. Um, dois e vira. Pegou? Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois e junta. Trocou. Ui, errei tudo. De novo. Sete, oito. Um, dois e junta. De novo. Um, dois e vira. Só no segundo que você vira. Então aqui a gente vai voltar ó, sete, oito. Um, dois e junta. Um, dois e junta. Pegou? Massa, perfeito, maravilhoso. Nesse ritmo, tá gente? Tcha, tcha, junta. Tcha, tcha, vira. Tcha, tcha, volta. Tcha, tcha, tá. Nesse ritmozinho aí, tá? Finalizei essa sequência e já começa no refrão. Ó como é diferenciada essa música. Já começa logo no refrão. Por quê? Pra você se acostumando. Então a gente vai dar um pulinho pra cá e fazer ó, bomba. E joga o braço pra trás. Então vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Bomba. Daqui a gente vai fazer o passinho igual do tic tac. Aqui ó. Bum e bum. Tá? Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Bomba. 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 Daqui ó, eu vou jogar meus dois braços pra cima e subir o pé direito, ó. Vou pisar, 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 pisar. Show. Vamos juntar tudo? Cinco, seis, sete, oito. Virou. Junto. Bomba. 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 Tem ó, tem essa paradinha pra descer no chernos. Show? Vamos na música até aí pra gente já treinar essa primeira sequência. Solta aí a música pra gente aprender com a garela. Vai. Já foi. Vai tomar um pouco. Virou. Mais uma. Sete. Oito. De novo. Joga na frente. Puxou. De novo. Mais uma vez. Joga. Pula em cima. Vai. Pegou? Massa. Mais uma vez. E quero pra gente dançar com a galera. Atenção que esse começo é mei chernos, aqui tá um pouquinho baixinho, eu não tô conseguindo ouvir direito, mas vai dar certo. Vai. Virou. Puxou. Mais uma. Sete. Oito. Mais uma vez. Joga. Puxou. Puxou. De novo. Trocou. Na frente. Em cima. Show, show, show. Parou, Riquelme. Daqui a gente já vai pra nossa próxima sequência. Próxima sequência, galera. Passinho da Zumba aí, padrão. Tranquilex. A gente vai fazer, ó. Baixo, baixo, em cima, em cima. Embaixo, embaixo, em cima, em cima. Pegou? Sete. Oito. Ficar explosivo. Vai ter que soltar a bomba. Daqui, ó. A gente vem pro lado e vai pisar, ó. Pisa. Pisa. Igual o passinho que a gente fez no Basic Steps. Então vai pisar, ó. Um e dois e três e quatro. Finalizou essa sequência, eu vou voltar com o pé direito e rebola um dois. Um e dois. Show? Pegou? Daqui. Eu vou repetir tudo pro outro lado, ó. Passinho da Zumba. E dois. Dois embaixo e um em cima. Baixo, baixo, em cima. E quebra lá, ó. Quebra um. Quebra dois. E volta rebolando. Bola. Rebola. Massa. Show. E essa é a nossa segunda sequência. Solta aí, que é uma música essa segunda parte pra gente solta do começo. Na verdade, pra gente treinar com a galera. Vai. Puxa. 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 Já sai embaixo, ó. Dois. E quebra. Pé bola. Embaixo. Quebrou lá. Pé bola. E vai. Você dá gote, assim. Dá pra dar. Agora é a parte mais chernos da coreografia, que você vai ter que soltar a sua sensualizância interior. Aquela hora, assim, que você vai olhar assim, sabe? E fazer o chernos. Sabe, Kelmy? Bota aí chernos pra galera explicação do que é chernos, pra galera entender o que é chernos. Sabe? Você é uma hora bem chernos mesmo. Você vai ficar olhando assim. Entendeu? A gente vai fazer assim, ó. Você ligou aí? Olha as chernos, ó. Eu posso marrar assim, tá? A gente vai. Armada. Aí desce pro outro lado. Preparada. Isso aqui eu vou fazer. Frente. Frente. Lado. Lado. E eu passo a mão na cabeça. Puxa da Gucci. Cinto da Prada. Aí, de novo. Armada. Preparada. Aí vai ter o barulho de tiro. Pá. 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 Aí a gente faz a quebradeira. Bomba. Bomba. E aí repete bonitinho. Show? Vamos de novo? Ó. Sete. Oito. Armada. Tem que fazer, cara. Armada. Frente. Frente. Lado. Lado. Cinto da Gucci. Bolsa da Prada. Cinto da Prada. Armada. Aí bala. Pou. 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 Tagadagadagadagadagada. E vai. Bomba. Olha, esse do raggedy é bomba. Aí vai ter só mais uns channelzinhos depois aí de tudo que a gente fizer. Mas eu vou mostrar na música só esse passinho quando a gente vai dançando. Beleza? Só até essa última você vai conhecer o Riquelme pra gente dançar com a galera. Vai. Vai. Rebola. Baixa. Baixa. No. Quero lá. Rebola. Agora o cheiro. Vai, ó. É do outro lado. Destravada. Pra frente. Perfumada. De novo. Mais um, ó. De novo. Mais uma vez, ó. Joguei. Puxei. De novo. Mais um. Jogou. Puxou, ó. Aí agora chega, ó. Puxou, ó. Show. Daí, ó. Depois disso aí, a gente volta pra cá, ó. Então comece chernozinhos no final, né? Depois que eu fizer aqui, ó. Vou fazer o bracinho, vou fazer. Direita. Esquerda. E abre. Só que é emendado, ó. Tcha, tcha. Ô. Ei. Show? Solta só esse pedacinho mesmo aí, Riquelme. Pra gente mostrar pra galera, vai. Ó. Aí já vem, ó. Pegou? Só mais uma vez, Riquelme. Pra mostrar pra galera o tempinho, vai. Vai. Então se chora, vai, 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 vai. Vira, relaxa. E vai. Pegou? E uma batidinha, você faz. Bomba. Ô. E volta. Massa. E aí, gente. Daí a coreografia vai repetir bonitinha. Eu vou pedir pro Riquelme soltar mais uma vez esse pedacinho da batidinha. Pra gente treinar mais uma. E vou deixar, vou pedir pro Riquelme deixar a música tocar até o final. Pra eu mostrar mais um momento especial que vai ter lá no final da música. Tá? Vai ter lá no final da música especial, né? Vai ter lá no final da música. Bota a mão pra pincar, né? Tá com calma. Ó. Vamos lá. Uuuuh. Adinho, ó. Virou. De novo, ó. Mais uma. É prao. É bola. Jogou. Puxou. Diminou. Mais uma. Jogou. Puxou. Embaixo. Quebra. É bola. Dois. Cola. E volta. Dois. Dois lá de novo. Quer bola. Tá armada. Mais uma. Na frente. Frente, frente. Larga e em cima. Sinto da Gucci bolsada pra já tô no jeito. Na cara e em cima. Não no joelho. Na frente, ó. Frente, frente. Pé. Agora especial, ó. Se liga, ó. É bem rápido, então, ó. E acabou. Então, se liga que o último refrão, Riquelme, fica rápido. Do nada. Channels. Entendeu? Naquele jeito que a gente gosta. E agora, pra finalizar, vamos dançar uma completona, Riquelme. Do começo, do início de toda a história dessa música, que é a cor mais linda, que ninguém entende nada. Do nada é uma bomba, do nada é um cinto. Do nada ela tá armada, tá preparada, entendeu? Então, numa história assim que plot twist, que a gente não entende nada. Entendeu? Então, solta aí, Riquelme, do começo, pra gente dançar com a Garela. Garela é essa aí, hein? De novo, ó. Virou, voltou. Mais uma, vai. Cobra tudo e vá. Cara pulando, hein? Tchau. Subiu, ó. De novo. De novo. Sobou. Puxou. Um baixo. Em cima. Quebra dois. Rebola, dois. Bola, rebola e skate. Dois. Quebra lá. E bota dois. Armada. Trocou. Na frente. Abriu. Cabeça. De novo. Mais uma. Mais uma. Quebra tudo. E vá. De novo. Que a bola vem. Já. Em cima. Seja. 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 Dois. Mais uma vez, ó. Jogou. De novo. Puxou. 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 De novo. Vá. Puxou. Puxou. Subiu. Uh! De novo. Mais uma vez. Jogo e nasce. Puxei. Uh! Um. Dois. Rebradeiro, ó. Rebradeiro. Rebola dois. De novo. Um. Dois. Rebradeiro. Rebola. Em cima. Mais uma. Na frente. Vou na cabeça. De novo. Mais uma vez. Na frente. Agora seleca. E vai. Na frente. Puxou. Uh! Uh! Viu. Mais uma. Na frente. Puxei. Finalizando. Uhul! E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Tutorial pra vocês. Palmas, Ricardo. Palmas! Muito obrigado por vocês estarem com a gente todos os dias. Vocês que fazem parte do nosso grupo exclusivo de alunos de aulas online. Tá, gente? Muito obrigado por vocês fazerem a aula com a gente. Tamo junto. E um ótimo dia pra vocês. Amanhã a gente dança mais bomba. Amanhã tem aula com o Riquelme. Dia de sexta-feira é a aula do Riquelme. Então fica ligadinho pra você não perder nada. Que amanhã também vai rolar essa música aí que é uma bomba. Solta aí! Tchau! Beijo! Uhul! Tchau!